E aí, os porcos tá tudo feliz né, a porcada tá tudo alegre, tudo feliz, mas é isso aí Rapaziada, bom, vamos lá, amanhã, nosso treino, queria aqui, pô, dar os parabéns aí pro Maurício né, agradecer o Matos, o Roger né, a comissão técnica aí A diretoria no geral, pela força aí, por ter liberado né cara, o treino, você vê quando a gente fala que a torcida do Palmeiras é carente né cara Que a gente fala que a torcida do Palmeiras precisa de estar mais próximo do time, tá aí cara, tá aí né Primeiro ia ser liberado só a parte inferior do estádio que dá 20 mil pessoas mais ou menos, 21 mil, 22 E agora já tá liberando o estádio inteiro cara, vai abrir o estádio todo amanhã cara, né É da hora você ver, pô, famílias e famílias lá trocando alimento Além da gente, né, a torcida do Palmeiras tá colaborando também aí com a arquidiocese de São Paulo Vai alimentar um monte de família aí que tá precisando, caramba O Palmeiras fazendo uma ação social, trazendo a sua torcida pra próximo né, trazendo a sua torcida do lado, pra perto Então, pô cara, a gente fica feliz pra caramba de ter mostrado pra diretoria do Palmeiras Que a gente tem que estar junto cara, que a gente quer estar junto, né Que time e torcida junto, porra, não vou dizer que é imbatível né, porque o futebol é muito dentro de campo Mas é metade do caminho né cara, é metade do caminho que a gente avança, né E essa situação aí da gente sempre ter insistido pra abrir o treino, pra aproximar Pô, então cara, parabéns mesmo, da hora Maurício, da hora Maurício você ter insistido né, quando o Ministério Público teve a preocupação Você entendeu? O policiamento, aí eu queria dar os parabéns de novo pro Maurício, dar os parabéns pro Andres Porque, pô, fizeram acho que uma reunião de alto nível, entenderam a situação, que também preocupava Porque quando a gente correu pra pedir pra abrir o treino, caramba, como não tinha aberto o treino deles lá atrás A gente nem lembrou, achou que também não fosse abrir E os dois treinos no mesmo horário, pegando a mesma linha de metrô, a mesma linha de trem Ia ser perigoso pra caramba mesmo, né É muita criança, muita família, então, pô, parabéns aos dois presidentes, né Parabéns aí pela atitude, parabéns, não sei como foi a conversa Mas de verdade, parabéns pelo bom senso, né, de ter colocado um treino na sexta Acho que até porque o Palmeiras jogou na terça, tá mais desgastado mesmo, né Então tinha que treinar no sábado de manhã, que é aquele rachão, caramba, e depois descansa todo mundo Então, cara, pô, dá hora, cara, dá hora Parabéns pra todo mundo Obrigado, Maurício Obrigado aí, diretoria do clube Ao Matos, né, porque o Alexandre, porque na verdade ali o futebol, os caras ouvem muito ele Então se ele também achasse que não tinha que fazer, provavelmente esse treino ia ser fechado, né Mas, cara, dá hora, dá hora Pô, tô, pô, mó motivo de felicidade mesmo, cara A gente, de repente, aí resgatando a torcida do Palmeiras, né, fila pra caramba pra trocar ingresso Eu apostava numas 22, 25 mil pessoas, 22 mil, vai, né E, de repente, a gente vai ter que abrir o estádio inteiro Pô, dá hora, cara, dá hora, legal pra caralho Parabéns pro torcedor do Palmeiras, parabéns pra nossa torcida Parabéns pra aquelas famílias que nunca conseguiram entrar no Allianz Então quando a gente reclama de preço de ingresso, a gente reclama por isso A gente reclama porque o nosso torcedor, cara, ele tem que ter acesso à nossa casa Tem que conhecer a nossa casa, certo Se hoje vai ser na base do treino, tudo bem, meu, parabéns, cara Né, da hora também, não tem problema O que não pode é o nosso torcedor não ter acesso ao nosso estádio, cara Então, é isso É... demais, cara, demais Então, amanhã, dia de apoio, né É... lógico que eles não vão treinar nada Que vão fazer no domingo, até porque estão mais relaxando, né, cara É... tem muita tensão, hein, rapaziada Também, um pedido aqui, muita tensão Né, meu, não tem que vaiar jogador nenhum Cobrar jogador nenhum, certo É aquilo que a gente falou a semana passada Agora somos nós contra eles, certo E o nós, somos nós todos, né Somos nós todos É... comissão técnica, diretoria, time, torcida Então, somos nós contra eles Então, amanhã, é... a situação de apoio, né, meu, dia em lá Conhecer o estádio, levar as crianças mesmo Né, bater foto pra caramba Cantar palmeiras pra caralho Cantar as músicas, né Vai entrar as bandeiras amanhã Bandeira com bambu Então, assim, vai ser uma puta festa, cara Né, vai ser da hora É... outra situação, meu Tudo tá conjuminando pra... Que seja muito bacana Que seja muito legal A gente conseguiu junto ao Ministério Público Junto à Polícia Militar, aí A liberação da nossa camisa tradicional, cara Essa aqui, ó Certo? Essa, a minha já tá, tio Tá aqui, ó A nossa camisa tradicional Você entendeu? Que amanhã a gente vai estar vestindo ela Né, e domingo a gente vai estar vestindo ela Com muito orgulho Depois de muitos anos A gente vai estar aí Depois de muito tempo A gente vai estar aí E depois de muitos anos Numa final contra o nosso maior rival Né, a gente vestindo a nossa camisa de novo Aquela camisa que em 93 A gente teve muito orgulho de gritar É campeão Vestindo ela Aquele puta mar branco no Morumbi Eram dois gomos Né, dois túneis ali Só nosso Né, um puta de um trabalho Né, então Domingo é a mesma coisa Quem não tem a camisa Não vai precisar da carteirinha da federação Não vai precisar da carteirinha da federação É só ir com a camisa Né, ah, mas eu não tenho Quem tá no... É só no Gol Norte também Ah, mas eu não tenho a camisa Passa lá na loja Na Turiaçu lá Passa lá na loja Compra a sua camisa Já desce pro estádio com a camisa E já entra no Gol Norte É só no Gol Norte Não precisa de carteirinha da federação Vista a sua camisa Certo? Quem não tem a camisa tradicional Tá sem o dinheiro também Pra comprar o caramba Vai com aquela da proibição Aquela branca Vai com uma outra camisa branca da mancha Sem problema Mas domingo, rapaziada Domingo, aquele... Traz aquele Gol ali, ó Tem que tá branco, mano Tem que tá branco de verdade Não é só um pedaço, não Tem que tá branco de verdade Certo? A polícia liberou Mosaico no estádio inteiro A polícia liberou as faixas Mais algumas coisas também Então, assim Vai ser uma puta festa domingo, cara Vai ser uma puta festa domingo Domingo vai ser inesquecível Como foi em 93 Domingo vai ser inesquecível de novo Né? Só do fato da gente ter conseguido liberar As nossas camisas, cara Já é um puta motivo de felicidade Né? E a gente só tá liberando também Porque a entidade tá resgatando O seu respeito Tá resgatando o seu respeito Dentro do clube Tá resgatando o seu respeito Com os associados Tá resgatando o seu respeito Com as autoridades Certo? Hoje as autoridades Elas confiam Em quem tá na frente da mancha No André No Boi No Magrão Na rapaziada do Conselho Né? A gente tá ali só pra Pra dar uma ajudinha A rapaziada que toca Né? Então Tão resgatando o respeito E a dignidade Da nossa entidade, cara A gente passou por um ano Muito difícil Sim, né? Mas Mas A vida continua Tamo aí, cara E eu tenho certeza Que o Moacir tá feliz Pra caralho Onde ele tá aí E é isso, amigão É isso Moacir, ó Palmeira e Gambate Ó Ó Que vai entrar, mano Certo? E aqui Eu não sei se já estão As camisas todas lá Vendendo nova Mas tá aqui, ó Dá pra ler aqui? Dá pra ler aqui, né? Ó As camisas novas Tradicionais Vem assim agora, ó Tá vendo? Antes era futebol e samba Certo? Agora é futebol União e samba Certo? União, rapaziada União É isso que é É isso que é Então quem não tem a nova Compra a nova Certo? Não tiver lá agora Pra vender Que a demanda vai ser grande Vai lá na loja E vai comprando Certo? É isso aqui, ó E graças a isso aqui, ó A gente tá de pé Graças a essa palavrinha Vermelha aqui, ó A gente tá de pé, rapaziada Tá sendo respeitado Tanto dentro do clube Quanto do lado de fora do clube Né? Então é isso É... Cara Vamos criar um ambiente domingo Vamos criar um ambiente domingo Que os jogadores do Palmeiras Não viram, cara Eles não conhecem até hoje Eles não sabem o que é a torcida do Palmeiras Eles não sabem o que é a mancha, velho Você entendeu? Eles não sabem Mas domingo eles vão saber, cara Domingo eles vão saber Domingo eles vão entender O porquê a torcida do Palmeiras É respeitada pelos outros jogadores Quando vem jogar em casa Você entendeu? Domingo eles vão saber Então é isso, mano É isso Né? É... Cara É... É... A gente falou a semana passada, né? Pô, Felipe Melo E... Bem daquele Clayson Ainda falei, né? Falei, pô, cara folgado pra caralho Pô, se tiver que dar uns tapas na cara Pô, foi... Foi bem o que aconteceu Esse é o espírito, mano Ninguém tá falando de violência, não Não é violência Mas dentro de campo O negócio é louco, mano Dentro de campo é futebol Dentro de campo é Palmeiras e Corinthians Dentro de campo é final de campeonato Que há 20 anos não tem Entendeu? Não dá pra perder pros caras Não é desse jeito Né? É... Outro dia o cara escreveu Mudei a foto lá do perfil aí Do Facebook lá Aquela foto de fundo lá Que eu não sei mexer muito isso aí, não Aí mudei a porra da foto lá Coloquei a do Felipe Melo É... Dando uma afastadinha Nesse... Nesse moleque folgado aí Aí... É isso aí mesmo É que vocês são... É por causa... O país tá violento desse jeito Tem uns imbecis aí Que nem vocês Que aplaudem Esse tipo de coisa Esse cara não deve ser torcedor de ninguém, cara Ou ele não sabe o que é futebol Sei lá o que ele quer também na vida dele Até excluir ele de lá O comentário dele Ô, mano É futebol, irmão Futebol É Palmeiras e Corinthians Eu duvido Eu duvido Quem não ficou a semana inteira Pensando no jogo de domingo Eu duvido, cara Eu duvido Certo? Então, assim A gente falou pra caralho É... Os jogadores entraram Centrados pra caralho Felipe Melo Monstro Entendeu? Pô, ruim Foi expulso Eu queria ver ele dentro de campo mesmo Que sabe? Mas... Dudu É isso aí, irmão É isso aí, Dudu Esse é o Dudu que a gente quer ver, cara Esse é o Dudu que a gente quer ver Certo? É o Dudu que peita mesmo Que vai pra cima Caramba Né? Antônio Carlos Jogou pra caramba O Thiago Martins É aquilo que a gente falou lá com ele também Chuta pra onde tá virado, mano Ganha confiança Você entendeu? Ganha confiança E desde o início do jogo foi isso A bola veio E tinha um cara Já meteu de lado De lateral E poucas ideias Poucas ideias Vamos pro jogo Todo mundo se sorçando Todo mundo correndo A gente Eu particularmente sou um crítico do Borja Mas não tá dando pra falar nada Você entendeu? É a posição do centroavante É essa aí A bola sobrou Não interessa a como Se é de canela Se é de pescoço Se é de peito Se é de barriga De qualquer jeito Empurra pra dentro do gol É o que ele tá fazendo Então esse é o nosso time Esse é o nosso time Indiferente de quem o Roger vai colocar Pra jogar no domingo No lugar do Felipe Né? E também Agora não tem preferência Não adianta Eu não sou eu que vou falar não Ah, tem que colocar Não O Roger vai colocar Quem ele achar que tem que colocar E vão ser os 11 que tá lá dentro É o nosso time E quem tiver no banco A gente vai estar esperando pra entrar Você entendeu? Pra poder bater palma Aplaudir Você entendeu? Pô, Marcos Rocha jogando pra caralho Né? Jailson Não precisa nem falar do Jailson Né, cara? Então é isso, cara É Cara Time Jogadores É Irmão É aqui, ó, mano Quem falou coração, mano Tesão Coração É mais 90 minutos só, mano Acabou pros caras Falei que os caras estavam cagados Falei que os caras estavam cagados Você entendeu? Então é isso, mano É coração, mano É tesão, mano É Palmeiras e Corinthians É final de campeonato, mano É final de campeonato Não é Não tem outro jogo Não tem outro jogo quarta-feira Não tem outro jogo domingo É só domingo Acabou É 90 minutos Então 90 minutos Se tiver que quebrar a perna Se tiver que quebrar o braço Não do outro Do nosso time, mano Se tiver que cair de mau jeito Caralho Porque foi atrás de uma bola É isso, mano É 90 minutos Acabou Não vai ter outra chance Entendeu? Agora não tem outro jogo Né? Que nem você vai passar Falando Pô Indiferente Se perde Se ganha Tem mais 90 Agora não tem mais 90 Acabou aí É só esses 90 Então Domingo A disposição Ela tem que ser maior Do que sábado Que teve Você entendeu? Estádio abarrotado Uma puta de uma festa Mosaico no estádio inteiro Faixa no estádio inteiro Mais uma porrada de coisa Que vai ter lá Que não vão ficar falando Pra não estragar a festa Você entendeu? Então Mano A mancha Com a nossa camisa da sorte Que essa é a nossa camisa da sorte Essa camisa tem o título pra gente Cara Essa camisa A gente lançou Era em 92 Essa camisa aqui Aí em 92 Nós saímos de Lanterna do Campeonato Paulista E disputamos a final Contra o São Paulo Em 93 Em diante Entendeu? A gente deitou Então essa é a camisa da sorte Né? E ela voltou agora Ela voltou E voltou No corpo De quem é digno Rapaz De quem é correto Certo? De quem está carregando A nossa entidade Com hombridade Com verdade Com união E é isso A gente resgatou Nessa entidade da lama Certo? Um ano atrás A gente estava na lama Certo? A gente estava na lama E agora a gente não está mais não Você entende? A gente não está mais não A gente está avançando Pra caramba A gente graças a Deus Conseguiu Pedir Não foi só a gente Deve ter um monte de gente Dentro do clube Que pediu Pra liberar o treino também Mas a gente pediu A gente pediu Você entendeu? A gente trabalhou pra isso A gente trabalhou também Pra ver de mudar O horário do treino No sábado Mudar essas coisas Caramba A gente também trabalhou Pra isso A gente sabia Do risco A gente sabia Da dificuldade A gente conversou Com as autoridades também Você entendeu? A gente entendeu E se tivesse Cancelar os dois treinos O Maurício Não ia ser criticado Você entendeu? Porque A gente sabe Ninguém aqui Quer enterrar mais ninguém Não Você entendeu? A gente queria a festa Do domingo Vamos poder fazer a festa No sábado Da hora Estádio cheio Melhor ainda Com aquele povo Que nunca conseguiu Pisar no Allianz Parque Mais lindo ainda Cara Mais lindo ainda Né? Então não tem preço De ingresso De 500 reais De 300 De mil Da casa do caralho Foi um quilo de alimento Ou uma lata de óleo Foi um barato assim Que vai ajudar Os outros ainda E as pessoas Vão poder levar Seu cílio Lá no Allianz Parque Para conhecer Aquela coisa lá Que é o estádio Mais lindo do Brasil Você entendeu? E é isso cara Time Certo? Felipe Melo Estou ligado Que você não Vai estar nem no banco Mas eu sei Que você vai estar No vestiário Então mano É incendiar os caras Você falou Aqui é Palmeiras Mas não quer saber O que está acontecendo Do lado de lá A gente quer saber O que está acontecendo Do nosso lado Certo? E do nosso lado A gente tem que entrar Com toda a dignidade Toda a garra Toda a vontade do mundo Sabe? Honrar aquelas 45 mil pessoas Que vão estar lá Sabe? Que muitos estão pagando Ingressos aí A 400, 500, 600 reais Na mão de cambista safado Aí Na mão de cambista safado Pior ainda Que tem cambista safado Que é da Torcedor do Palmeiras Que compra o avante Para ficar vendendo Ingressos caros Para a palmeirense Esse é pior ainda Que cambista Você entendeu? Mas isso é Outro assunto Certo? Então a gente só pede Isso aí para vocês Dudu Seja nosso capitão De verdade mano Como você jogou Sábado mesmo Entendeu? Seja de verdade Para cima dos caras Irrita os caras Vamos iniciar o jogo Do jeito que vocês têm iniciado Abafando os caras No campo deles O caramba Você entendeu? Antônio Carlos Você está jogando muito É isso aí mesmo Joga com dignidade Com vontade Com garra É nós Esse é o Palmeiras É a nossa história É a nossa história Nosso primeiro Nós nunca perdemos Um título para eles Dentro de território nosso E não vai ser agora Certo? Então a nossa arena Vai ficar marcada O primeiro título Dentro da nossa arena Ali em cima deles O primeiro em cima deles E que vai demorar Para caralho Para eles chegarem na final Porque eles estão Numa draga desgraçada Você entendeu? E nós vamos ficar Tirando uma onda aí Durante esses anos Para frente aí Do jeito que nós estamos Caminhando agora O time Torcida Diretoria Se aproximando Caramba Quando eu falo isso Não é só torcida organizada Não Eles se aproximando Do povão Entendendo que o povão É nosso torcedor também Com a administração Que está tendo Com os recursos Que está tendo Entrada de dinheiro De patrocinador forte Patrocinador ajudando Patrocinador que eu estou falando É a Crefisa mesmo Ajudando a comprar jogador O caralho Véi A gente vai mandar No futebol brasileiro Você entendeu? A gente vai mandar No futebol brasileiro O mais legal Vai ser daqui um tempo Vai ser daqui um tempo Bairro de Munique Real Madrid Barcelona Esses caras Olhando Para esse lado Do continente Aqui Enxergando Palmeiras Enxergando Palmeiras No mesmo tamanho Que eles Ou maior que eles Tamanho Em termos de Qualidade de jogador Em termos de estrutura Em termos financeiros É para isso Que nós estamos caminhando Para isso Nós estamos caminhando Certo rapaziada Então domingo Mar branco De verdade Tira a camisa Do armário Você entendeu? Que cheiro de nafitalina Dá tempo de lavar ainda Então o gol norte Pode entrar com as coisas Da mancha Camisa da mancha Não precisa da carteirinha Certo? Então domingo Mais de 45 mil Naquela porra lá Você entendeu? Naquela porra Naquele estádio Que é o mais lindo Do país É nosso A gente não deve nada Para ninguém Não pedimos favor Para ninguém Certo? Então é isso aí Time A gente só Pede para vocês Que vocês fizeram Sábado Só que é o cubo Entendeu? Que vocês fizeram Sábado é o cubo Não pelo placar Não Pode ser 0x0 Mesmo Foda-se A mesma dignidade A mesma vontade Para no final A gente Coroar Nossa arena Com o título Em cima deles Vocês sabem Que é isso Vai ser a coisa Mais linda do mundo Vai ser a coisa Mais linda do mundo Certo rapaziada? É isso aí Que semana Que semana Que semana Sábado A coisa mais linda E mais legal Que o jogo Foi sábado Porque domingo Ainda Estava Porra Tirando Mó onda Domingo de Páscoa Almoço Em família E não sei o que Todo mundo Todo mundo feliz A porcada Estava feliz Os porcos Estão aí Os porcos Estão aí Estão felizes Com tudo Que tem acontecido Entendeu? Com tudo A nossa diretoria Cumpriu Honrou Abriu o treino Diz que não ia fechar O treino Você entendeu? Mesmo com Com o Ministério Público Com alegações Coerentes E corretas Sim Você entendeu? Aí porra Atitude da hora Tanto do presidente Do Palmeiras Quanto do presidente Do Corinthians Os dois sentaram Na federação Chegaram no entendimento Pôra Da hora mano Os caras treinam hoje Treina amanhã E domingo Puta de uma festa E é isso É isso E dentro de campo Cara É com vocês Dentro de campo É o que vocês fizeram No sábado ao cubo Que nem eu falei E é nóis Comemorar mais um título Com a camisa da mancha Em cima dos caras Dentro da nossa casa Isso é maluco Vai demorar depois Acho mais uns 30 anos Pra acontecer de novo Certo? É nóis Abraço Já era Só Esperando o domingo Caralho Tentando Amenizar um pouco Essa ansiedade Do caralho Coisa linda Que momento Que momento Nós estamos passando Fala aí Que momento Da torcida do Palmeiras Que momento Do Palmeiras Não é da hora Isso aí Fala a verdade Não é da hora É da hora Pra caralho Rapaz É maluco É gostoso demais Olha aí Que a gente avançou Olha que felicidade Do caralho Olha que felicidade Da porra A gente tá aí Vai assistir o treino Amanhã na arena Com a arena lotada Um monte de criança De pai de família Que não tem condição De comprar um ingresso Vai amanhã Na arena Sabe A gente com bambu Fazendo uma festa No treino E depois no domingo Uma puta numa festa A gente com a camisa da mancha Com um time digno Com um time digno Você entendeu Pô que da hora Que felicidade Do caralho Você é louco Que momento bom Que momento legal Pra caralho Porque a gente passou Em 2014 E quase caiu Aquelas porra toda Você é maluco É maluco É só o Palmeiras É só o Palmeiras É demais É demais Certo? Valeu É nóis Um abraço